E o Governo falhou em Santo Antão ao não realizar os compromissos relacionados com o aeroporto, a segunda fase do Porto e, noutros domínios como a agricultura, a resolução do problema da lixeira intermunicipal, o ensino superior e estradas não concluídas. Reparos feitos pelo PICV no final da visita que o Grupo Parlamentar fez a Santo Antão. Segundo Odailson Bandeira, esta era a última visita conjunta dos três deputados do PICV por Santo Antão, da nona legislatura, e serviu para fazer o balanço da governação na ilha do ponto de vista local e central. Aquele deputado da nação diz que o Governo Central falhou com os compromissos com Santo Antão. Contrariamente àquilo que tem sido dito, que o Governo cumpriu com Santo Antão, mas, no nosso ponto de vista, o Governo fez os serviços mínimos, digamos, tendo em conta aquilo que foram as expectativas criadas. Se repararmos, o grande compromisso que era o aeroporto de Santo Antão não foi cumprido, a segunda fase do Porto Novo não foi cumprido, a resolução da lixeira intermunicipal não foi resolvida. Além desses compromissos esvaliados no entender do porta-voz dos deputados do PICV, houve algumas promessas que ficaram para trás, mediamente no setor da agricultura, da educação, das pescas, entre outros. A questão da agricultura, que foi dito que iria ser tomada medidas para mitigar os efeitos da praga de milpés, o próprio Ministro da Agricultura afirmou-se no Parlamento que havia um técnico chinês, um especialista, que iria iniciar os trabalhos, mas nunca ouvimos falar desse tal especialista. Mesmo a nível do centro de expur, que o Sr. Ministro da Agricultura prometeu várias vezes que iria ser deslocada aqui para os oradores locais para poder ser operacional, prometeu-se aumentar a produção agrícola e exportação para as ilhas turísticas, nada disso aconteceu. Segundo diz o Sr. Ministro da Educação e Ensino Superior, já foi criado o Ensino Superior formalmente aqui, mas de forma efetiva ainda não existe, ainda não existe nada palpável, nada concreto, então nós também entendemos que falha, isto foi mais um compromisso falhado. Por último, o Daílson de Bandeira diz que a nível das estradas na ilha, há localidades que não foram contempladas, como são os casos de Caibros e Fontainhas, ainda assim reconhece que houve alguns ganhos, mas muito aquém das promessas feitas pelo governo. Houve alguns ganhos naturalmente nestes cinco anos, temos de ser honestos, mas tendo em conta todo aquilo, o leque de promessas e aquilo que foi compromisso com Santo Antão a nosso ver e os contactos que fizemos no terreno, há claramente essa ideia que o governo do MPD falhou com a nossa ilha. Deputados do PICV por Santo Antão no balanço da última visita da nona legislatura.